Olá, sejam bem-vindos ao Guia Definitivo da Nacionalidade Portuguesa. Hoje nós estamos no terceiro episódio e aqui nós vamos falar sobre como localizar a certidão do português ou da portuguesa. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Malman e aqui ao meu lado o meu colega Gustavo Guerra e você está no canal da Rotunda. Então, como a gente falou aí na vinheta, nós estamos no terceiro episódio. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre como localizar, como proceder as emissões dessas certidões do português ou da portuguesa que vão conceder a nacionalidade portuguesa, que era para aquele filho, que era para aquele neto ou neta, bisnetos, bisnetas. Então, vamos falar um pouquinho sobre sites, sobre como pesquisar, dicas importantes. Então, nós vamos falar sobre a nossa experiência profissional e a nossa experiência prática. A experiência que a gente tem aqui de tratar milhares de famílias, né Gustavo? Isso mesmo. Muitos dos clientes, né Bruno, que entram em contato com a gente, que estão iniciando essa jornada, têm dificuldade de localizar as certidões que compõem o processo, tanto as certidões no Brasil, como a gente falou no vídeo anterior, quanto a certidão do português lá em Portugal. Então, como a gente fala para todos os clientes, a melhor forma de a gente localizar as certidões é utilizando de sites como o FamilySearch, MyHeritage, sites que você pode clicar aqui na descrição do vídeo e você vai conseguir fazer pesquisas sobre as certidões do Brasil e as certidões lá em Portugal. Mas, como a gente fala, Bruno, a melhor forma de a gente conseguir mais informações, até do que na internet, é a entrevista familiar. É dentro de casa. A gente faz essa brincadeira. A maior fonte de informação está próxima da gente. Então, é aquele avô, aquela avó, aquele tio, aquela tia, que tem informações dos antepassados, sabem mais ou menos da região de onde o antepassado veio, a data daquele desembarque, ou seja, aquela jornada, aquele fluxo imigratório, quando que saiu de Portugal, quando que chegou no Brasil, onde que chegou no Brasil, porque essa é uma informação também relevante. Então, a gente fala, entrevista os familiares. Não se resuma também a entrevistar o pai, a mãe, o vô e a avó. Vai no tio, vai na tia, vai na tia-avó. Então, assim, é importante essa informação e esse resgate familiar. Claro que, muitas vezes, o resgate familiar acaba trazendo informações equivocadas. Mas, a maioria das vezes a gente tem aqui, de casos do escritório, são que as informações são relevantes e são suficientes para sanar aquela falta de documento, ou para sanar aquele detalhe que salvou a localização daquele documento. E é muito comum também, quando os clientes chegam até aqui, acharem que ninguém na família fez o processo de cidadania portuguesa. Mas, quando, na verdade, a gente começa a mexer nas documentações, emite as documentações em inteiro teor, a gente vê correções, retificações que levam a ver que outro familiar já fez o processo e que, muitas vezes, a documentação toda do português, de todos que descendem em português, estão, talvez, digitalizados com alguém, com um primo de segundo grau, terceiro grau. Então, é muito importante essa entrevista familiar para conseguir localizar essas certidões. cartórios, estados que nem o Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que têm uma série de cartórios. Então, a gente pode ir nesses cartórios e ir pesquisando se as certidões estão lá, ou então, se alguém já tem essas certidões, a gente consegue saber qual cartório, livro e folha está, e aí emitir esses documentos. Como a gente já falou aqui, o site, o FamilySearch e o MyRTage, muitas vezes a gente consegue colocar as informações do português ou das pessoas da nossa família e consegue já linkar com outro familiar que fez o processo e colocou os dados lá. Muitas vezes a gente conta até as certidões digitalizadas nesse site. Então, além da entrevista familiar, entre nesse site e tentem procurar mais alguma informação referente aos familiares que fizeram esse processo. Bruno, lá em Portugal, se eu localizei mais ou menos a região, de onde veio o português, eu consigo emitir a certidão ou não? Eu preciso saber exatamente o local de nascimento do português. Então, essa é uma pergunta interessante, porque tudo vai depender da data do nascimento desse português ou dessa portuguesa. Não sei se todos sabem, mas o registro civil em Portugal foi implementado em 1911. Então, antes dessa data, todos os registros eram eclesiásticos, ou seja, eram de responsabilidade da igreja. Então, os registros daquelas pessoas nascidas em 1909, 1908, 1904, eles estão registrados nos arquivos distritais. Ou seja, todos os distritos de Portugal, Braga, Bragança, Aveiro, Viseu, Lisboa, entre outros, têm o seu próprio arquivo distrital. E nesse arquivo se encontram todos os registros eclesiásticos, ou seja, os registros paroquiais. E é através desses arquivos distritais que nós vamos emitir essas certidões de batismo. Agora, se o português nasceu depois de 1911, muito provavelmente ele já não foi batizado, e sim registrado. E aí nós temos que ir na conservatória. Conservatória, para quem não sabe, é como se fosse o nosso cartório, o nosso registro civil. Então, nós temos que solicitar para aquela conservatória competente. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente não pode ir para qualquer registro civil do Estado de São Paulo querendo uma certidão de uma pessoa que nasceu no Estado de São Paulo, e sim a gente tem que ir no próprio cartório que aquela pessoa nasceu. Em Portugal é praticamente a mesma coisa. A gente tem que ir na conservatória daquele local que a pessoa nasceu. A não ser que esse documento seja um documento mais recente, porque daí ele já está informatizado. E se ele está informatizado, qualquer conservatória a nível nacional tem acesso a essa informação e consegue emitir essa certidão. Então, é até engraçado a gente falar que Portugal, a nível registral, já está muito à frente da gente. Porque, inclusive, a gente pode solicitar isso através de uma plataforma online de qualquer lugar do mundo. Perfeito. Então, eu sabendo localizar todas as certidões no Brasil e a certidão mais importante, o assento de nascimento do português, eu posso, então, já iniciar no processo de cidadania. Pode. Tem uma outra dica que eu acho interessante, que muitas vezes as pessoas ficam batendo muito na tecla de que a certidão do português é a certidão mais importante. E só foco nessa certidão. Então, a gente está falando com uma pessoa que é bisneta do português e ele está só procurando o assento do português e não acha, não acha. Só que, às vezes, a gente tem que fazer o trabalho inverso. A gente tem que ir do mais novo até o mais antigo. Por quê? Porque nas certidões brasileiras vão ter informações que são primordiais e a pessoa não tem ainda essas informações. Então, é importante emitir uma certidão de interteor do pai, uma certidão de interteor do avô, às vezes uma certidão de casamento, porque foi emitida uma informação no nascimento. Então, algumas questões, às vezes até um desarquivamento de um casamento para identificar quais foram as certidões que foram apresentadas naquele ato, vão ser fundamentais para a gente achar aquela certidão que, na verdade, era para ser a primeira. Então, às vezes a gente tem que mudar a ordem e da mais nova para a mais antiga e não ficar tentando só a mais antiga, só a mais antiga. Porque, às vezes, a gente conseguiria achar a mais antiga através de uma mais nova. Perfeito. Reunindo, então, toda a documentação, eu consigo dar início ao processo e a gente vai explicar no próximo episódio. Exatamente. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outros familiares que também estão procurando a certidão do português e vamos para o próximo episódio e entender como a gente inicia o processo a partir de todas as certidões reunidas. Até o próximo episódio. Detalhe importante, não se esqueçam, no episódio extra nós vamos responder todas as perguntas de vocês. Além disso, está aqui na descrição desse vídeo os links, tanto do registro civil, civil online, quanto dos arquivos distritais que poderão facilitar a sua busca. Até mais. Até mais.